E melhor, então sono mais tranquilo e reparador? Aqui é Gabriel Resistenho, sou mestre de Reiki e estudo e pratico Reiki há mais de 11 anos, no qual sou criador do método Reiki integrativo, no qual já ensinei hoje mais de 450 pessoas a atingirem mais resultados na vida através das técnicas do Reiki e do Karuna. Se você quiser saber mais sobre este método, clique no link da descrição deste vídeo. Bem, e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma dica simples, porém eficiente para você melhorar o seu sono a partir de agora. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que não devemos levar para a cama os nossos problemas, assim como os nossos pensamentos, que devemos evitar excesso de preocupações, principalmente antes de dormir. O pior é que permanecer neste padrão, isso vai acabar fazendo com que gere um desgaste físico e mental na pessoa, prejudiciando a qualidade do sono. Além disso, toda a energia negativa, formas, pensamentos e até mesmo criações mentais nossas ficam absorvidas em nossa cama, principalmente no nosso travesseiro. Logo, há pouco tempo eu tinha feito um teste de radiestesia, onde eu percebi que a taxa vibracional de um travesseiro daqui de minha casa estava dando uma energia abaixo de 30%. Logo, pode ser considerado isso uma energia nociva. E a pessoa que estava dormindo com esse travesseiro, ela sempre me relatava que não conseguia dormir direito e acordava sempre exausto. Então, eu tive a seguinte intuição e experimentei para ver se me traria um resultado. Eu decidi fazer uma aplicação de reiki no travesseiro e foi então que o padrão vibracional do travesseiro ficou com uma energia de qualidade mais de 90% após 5 minutos de reiki. E então eu entreguei para a pessoa o travesseiro e ela começou a usar durante a semana. Ou seja, o resultado foi incrível. A pessoa começou a dormir melhor, teve um sono mais tranquilo, deitava na cama e já apagava. Então, eu percebi que é muito importante nós, praticantes de reiki, praticantes de outras técnicas energéticas, cuidar não somente de nós, mas também dos objetos que você tem contato, principalmente a sua cama, o seu travesseiro. É claro que é muito importante você também cuidar de seus padrões mentais, de seus comportamentos e da sua própria energia para que elimine a causa raiz de todos esses problemas. Bom, essa foi a dica reiki de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like aqui, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e mande esse vídeo para algum amigo seu reikiano que conhece reiki e que deseja aprender reiki também. Beleza? Bom, nos vemos então no próximo vídeo. Desejo a você muita paz e muita luz. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.